40, conjunto de número 14. 30, conjunto de número 14. Porta para o conjunto de número 15, Lionela J. Mena. Atenção, a mané de RMH-FB Frederica, conjunto 16 da O. Porta para a Lionela J. Mena, conjunto de número 15. 69 segundos, 56 centésimos, 69,56 sem faltas. Resultando para a mané de Cabral e Vita. Na pista Emílio Diniz Costa Neto, São Paulo apresenta Cabareta número 4.